MÚSICA 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 Aí meio que desanima, tá ligado Os vídeos que eu gravo Então tomara que não dê Já tá um tempo já de não dar tela Que merda, hein Já tá um tempo que não tá dando tela azul Então tomara que não dê E eu vou iniciar uma partida aqui Só pra Só pra Antes de poder gravar, né Porque não adianta eu gravar só o menu do jogo Que é muito chato Deixa eu aumentar um pouquinho o som Porque eu abaixei demais Tomara que minha voz esteja captando Eu acho que eu vou dar um corte aqui, pessoal Pra poder iniciar, porque senão vai demorar muito Que é meio tenso Calma aí, pessoal Aí, pessoal, voltei aqui Ó, tá gravando ainda Ah, beleza Eu acho que tá gravando, deixa eu ver Calma aí, pessoal Para a gravação, é, tá sim Não, encontrou Encontrou a partida bosta, né Só se for Encontrou nada Isso aqui é pra selecionar, beleza Mas isso aqui tá buscando ainda Encontrou bosta Eu vou dar uma brincada aqui Pra vocês verem Como é que eu sou ruim Tô tentando aprender a jogar com games, pessoal Não, mais ou menos Não é tão difícil, não Mas eu quero Mas é aprender com o Hanzo Que eu curto mais Personais que atacam de longe Não, esse aqui ataca de longe também Mas eu quero, tipo De longe mesmo Que é como se fosse sniper O Hanzo é Arqueiro Então não é de perto Também não é defensiva Cadê É quem que tá aqui Vai precisar de tanque Não é tanque O que eu tô fazendo Sei lá, meu Eu tô ferrado Calma Não vou dar as cara agora não Calma aí Aqui O desgraçado Do soquinho Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar muita merda É muito nego Me salva, pessoal Rola aqui Aê Tá saindo a tua partida Espero que eu não esteja travando pra vocês, pessoal Porque o último vídeo que eu gravei de overwrite Travou Travou só um pouquinho no início Mas tomara que não trave no início Deixa eu ver com quem eu vou Vou começar com a sombra Vou começar um câncer já Falando Será que eu vou ter que mutar? Acho que eu vou ter que mutar Temos um coach no time É, eu vou ter que mutar Dois FPS, dois portes e dois tanques Ah lá, dois, dois, dois Viu, ó Temos outro coach no time Viu? Ele tá falando normal Agora a gente tem três FPS Qualquer coisa pode ser hackeada E qualquer um Tantos alvos Tão pouco tempo Essa aqui, pessoal Esse personagem aqui é a sombra Ela hackeia tudo Tudo não, né? Parei de não dar pra hackear Nem essas máquinas aqui Mas hackeia tipo Player E... Vida Aí tipo A gente ganha vantagem Pra poder matar ele E... A vida Quando a gente hackeia A gente Meio que fica Deixa ela imune pra eles Então eles não conseguem pegar vida Só Só meu time E eu Bem legal Eu curto bastante ela O shift dela Faz ela andar rápido E... Ficar invisível Ela fica invisível Pra poder se locomover Pra dar os caras Pra matar Que eu acho que ela é um Um campeão flanco Ela é igual no Paladins Tem uns flanco E essas paradas todas Vamos lá Vou gravar só uma partida Pra vocês Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo E muito tenso De editar Ainda mais agora Que eu tô voltando Mas espero que vocês gostem Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Pra me incentivar A gravar mais vídeos Fazendo um favor aí pessoal Mesmo se o vídeo Fique uma bosta Nossa Vai se ferrar Olha esse Cara Olha Morri Por isso que eu não gosto Na moral Olha isso Quem que parou Um bicho desse Mano Beleza Vou dar nem rage Tá ligado Isso nem é rage Praticamente Acho que eu vou com a window make Ficar de snipe Pô É o jeito Pese de cura Pese de cura O cara tá pedindo cura O cara é a cura Tá ligado Isso Torre inimiga destruída Estou te vendo Tá Deixei Nossa Eu tô muito ruim Peguei a assistência Tá bom Agora não tenha feito nada Mas peguei a assistência Tá Sultaram Beleza Nasceu todo mundo Olha o Boiolinha da Shotga Matei É assim que se faz Estimulante Injetado Me sinto forte E tem estudo Olha isso Cara Tu vesgo demais É tenso Nossa Pelo de vida Peguei Os caras Veio tudo Atrás de mim Só tem eu no time Pra nego vir em cima De mim Caraca Olha O nego me ignorou Só pra me matar Ignorou O pessoal Caraca Eu não sei Qual o shampoo Que eu paro Pra jogar Mas eu vou tentar Como é que eu tô coçando Aqui Minha sobrancelha Beleza Estou ficando nervoso Bora Bora Tinha bastante gente Pedindo pra mim Poder voltar Postar vídeo Epa O dono Tá esperto Agora eu vou mostrar Como se faz Minha habilidade suprema Está cansada Nananananana Ó nego me focando Desgraçado Sai Olha isso mano Ele me foca Velho O cara câncer Na moral Olha a vida deles também Level alto pra caramba Eu só tenho azar Eu só caio com o time assim Tá ligado Com pouca pessoa Com level alto Isso vai ajudar Torre inimiga Ali na frente Era pra ser tudo igualado Cara Impactou o meteoro Olha essa diva agora Velho Vai se ferrar Vou morrer Olha ele me focando Ele só vai em cima de mim Impactou o meteoro Qual o shampoo Que eu vou Ah eu vou de Ripper O Ripper é o único shampoo Mais ou menos Que eu sei jogar mais A morte De caminha Entre vocês Agora eu pego Todo mundo nas costas Quero nem saber Reposição Meu supremo Está pronto Aparece o meteoro Deixa eu perder Tô até vendo Deixa eu ir A captura Abreu o fogo Agora você Para as contas Nem pensar Que ele volta em mim Nem pensar Ah eu vou morrer Morri pra Travecão Travecão me matou Vamos Vamos Não boa mano Na boa mesmo Na moralzinha Vamos perder Vou dar um corte aqui Impactou o meteoro Que bom pessoal Que bom pessoal Voltei aqui né É outro mapa Outra partida Porque eu quero Pelo menos Ganhar uma partida Mostrar pra vocês Se eu perder Se eu perder Essa aqui Eu vou tacar Dane Se é isso aí Eu vou Vou tentar ganhar Outra partida Pra vocês Em outro Em outro vídeo Pessoal Porque É muito difícil Eu aprender De jogar Esse jogo Logo de cara Parece muito fácil Como o Paladins Mas não é Porque eu já estou Acostumado com os botões Do Paladins Isso aqui é muito diferente Os botões E eu não estou acostumado Então vamos lá Eu vou tentar jogar De Hanzo De novo Porque Eu sei jogar De Hanzo Tá ligado Eu não jogo mal Com ele Deixa eu ver Esse mapa Ah não Não vou Com o Hanzo Não Eu vou Com o Reaper Ah já pegaram O Reaper Vai se ferrar Quem que eu vou Agora Com o Geng É o jeito Tem que ser Com o Geng Vamos lá Vamos tentar Ganhar Pessoal Temos que ganhar Deixa eu ver Esse time aqui Bota o Fé não Filha da mãe Por que que tu tá me atacando De longe mano Mata-se cara Mataram já Beleza O Reaper dele está lá Tem alguém me atacando Nas costas Como é Lixo né Lixo tem que matar Nas costas Matar essa diva Desgraçada Ai me mataram Nas costas de novo Lixo é assim Ai eu mato Nas costas também Por que Porque os caras Me pegam nas costas Esse jogo Cara Não importa o jogo Que eu vou Cara Eu sempre passo raiva Não é possível Matei Beleza Roubei Kill Roubei mesmo Copa de novo Ah velho Vai sair o caramba Vai pra merda Valeu Sport Nice Fiquem atentos Matei de novo Matei de novo Escala Meu Deus Que merda Não tá escalando Mas vai Vai ter que ser Tem que ficar no objetivo Agora pessoal Vamos 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 Jura Eu também Estou atacando Caraca O dano Desse suporte Velho Pouco roubado Isso ai Olha isso Esperemos Por um resultado Diferente Também Espero Também Espero Também Desabrochada A morte Pronto O dano Tão capturando A merda Do objetivo Estão capturando A merda Dois me focando É incrível Isso Estou sempre focado Nessa merda Engraçada Morre Desgraçada Estou nosso Apresce você Não te vejo Matei Me cura Me cura Isso Isso Boa Me cura Até o final Valeu Eu tô lá Não vou lá agora Beleza Já ativou o mecha De novo Velho Atravessa Minha iris Segui em vida Minha habilidade Suprema Está quase Caraca Dois Dois Indo em cima De mim Não aguenta Sozinho Mas faz Isso Olha isso Eis que retorno A luta Vamos perder Esse objetivo Esse time Não tá tão bom Olha Cadê o tanque Que não existe Cadê o tanque Dá não Sai da mira Sai da mira dele Calma aí Que ele lutou Muito roubado Ai ai Eu me estresso Pessoal A gente vai perder De novo De novo Não é possível Se eu tiver tanque Eu vou ter que ir de tanque Time ruim Cadê Deixa eu ir de reaper Por favor É É uma pito Beleza Vai de tanque Na moral Vai de tanque Melhor velho Se você quer ganhar Vai de tanque Afi velho Depois você vai reaper Mano Afi Eu vou ter que pegar Desse jeito mesmo Cara Na moral Por causa que vocês São muito ruins Tem que pegar mesmo Cara Porque vocês não tem Visão de jogo não Valor Ah cara Valeu É esse mesmo Se desse pra reportar Eu já teria te reportado Véi Desgraçado Ah ela é brincando Comigo Vai Não dá pra quebrar Essa merda Tá de brincadeira Não velho Ninguém me ajuda Velho Suporte Fica comigo Velho Porque senão Não vai dar Velho Eu sou o tanque Do time Me ajuda Suporte Cadê? Cadê? Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O cara que queria de R.I.P. eu acho que era o J.I.N.K.E.R.I.T. né? Eu não lembro. De volta à estrada. O cara não tá fazendo nada no jogo. Ou tá, não sei. Widowmaker, aqui. Pô, mas porra, minha carinha. Foi mal, palavrão. Estou capturando um objetivo. Pra capturar essa merda. Ah, ele é o Torx. Ele é o Torx, vai se ferrar, na moral. Juntando... É incrível isso. Quatro Negos em cima de mim. Ó isso. Eu nem lembro como é que é a ult dele Desse cara aqui Última vez que eu joguei Que esse cara aqui foi na conta do Frog Então eu nem lembro mais Morri Duas ult, cara Que eu tomei, duas ult Eu tomei a da Diva e do Reaper Levei duas ult Não era necessário isso, tá ligado? É só da Diva, mas o cara Tipo, insiste de lutar em mim O cara doente Perdemos já, perdemos Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal E é isso aí, pessoal Deixa o like, que é o mais importante, tá ligado? Deixa o like Por causa que vai me ajudar a incentivar mais A gravar pra vocês E eu vou, talvez eu vou tentar melhorar mais pra vocês também Então, falou pessoal Fiquem bem Jogada da partida Não quero nem ver essa jogada da partida dele Foi ridícula, porque meu time é muito ruim Falou, pessoal E eu também, né? Tchau